E aí meus investidores apimentados, doutor Pimenta aqui, vamos fazer o chicote pra lá porque o negócio ficou mais feio do que eu esperava, realmente porque vocês não acreditam, tá? O presidente aí através do seu partido, não vou falar diretamente ele, tá? O partido PL, que é o partido liberal, vai falir aí o Google, vai falir, vamos falar aí a Vimeo, sabe o que é o Vimeo? É aquela plataforma que você paga pra poder ter um suporte mais profissional de vídeos, aí eu falei aquilo lá, todas as plataformas de vídeo aí, até quem escreve aí, vai aí a falência, vai perder grana, vai acabar o mundo praticamente, por quê? Porque vocês não acreditam o que que eles querem fazer aí na internet, galera, é uma coisa até pra se dar muita risada, um assunto absurdo, não faz sentido isso daí, eu acho que eles já viram o tamanho da caca que eles fizeram E agora estão tentando dar uma segurada, mas isso daqui é notícia quentinha de hoje, tá? Pra você poder ter ideia Primeiro de tudo, já vai metralhando aquele like maroto aqui, não deixa de se inscrever aqui no canal, hein? E ativa o sininho, ativa as notificações pra você receber os meus conteúdos sempre em primeira mão Bora lá, mas antes de eu falar sobre o que se trata, porque é o seguinte, tá? A carreira, eu até marquei aqui, a carreira dos influenciadores digitais aí realmente chegou ao fim Agora, ou você vai fazer uma faculdade, meu amigo, ou realmente acabou pra você Basicamente é isso daí Primeiro de tudo, ó, eu vou até já segurar aqui certinho pra poder falar pra vocês Vamos lá então, pra quem não sabe, o PL é o partido liberal, como eu já falei no começo do vídeo, do presidente Jair Bolsonaro Aqui eu não tô pra nivelar política, aqui eu tô falando pra falar realmente da caca que eles estão querendo fazer E cortar um direito que é seu, que é meu, que é nosso, de todo produtor de conteúdo É muito ridículo o que eles estão propondo aqui Mas primeiro, vamos lá Eu fui dar uma pesquisada a fundo, e não fui assim no Papai Google não, tá? Eu fui diretamente em enciclopédias, assim como tem na Wikipédia, na Wikipédia, como você conhece aí talvez Qual que é a ideologia do PL, que significa partido liberal E de liberal eles não querem deixar mais nada, galera Saca só, o partido liberal, ele defende o fortalecimento da empresa privada Reconhece o direito à propriedade Pleiteia a reforma tributária e judiciária E condena o fisiologismo E olha só, a censura, tanto social ou política O restabelecimento das relações diplomáticas com todos os países Então o resto aqui nem me interessa pra falar agora Mas a censura é a parte mais crítica que tá nisso Porque a ideologia do PL era realmente aí não ter Condenar quem censurava as pessoas, tá? Condenar quem censurava, na verdade Ou seja, pra você ter o livre-arbítrio de você dar a sua expressão, a sua opinião, no que você quiser, galera Agora, olha só que absurdo, que babaquice no meu ponto de vista Um projeto de lei, eu tô realmente lendo aqui porque é um assunto muito quente Não deu nem tempo de eu estudar um pouco mais a fundo Mas olha lá, o projeto de lei, ele pretende regulamentar a profissão de influenciador digital E aqui eles falam que eles fizeram um recolhimento lá Onde eles viram que no Brasil tem mais de 500 mil influenciadores digitais De acordo com o levantamento da Nielsen E o projeto de lei apresentado pelo deputado José Neto do PP de Goiás Goiás, meu forte abraço, José Neto não merece o meu respeito, José Neto, né? Nem conheço quem que é o cara aí Ele pretende regulamentar a categoria nossa de criadores de conteúdo De influenciador digital como uma profissão Aí, olha só, apresentado aí no fim de agosto, tá? 2347 barra 2022 Foi recebido pela Comissão de Trabalho de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados E se seguir pra aprovação, vai poder mudar a maneira como os influenciadores digitais Trabalham atualmente, que é expressando toda e qualquer opinião nossa Se eles vierem com essa tolice, aí você vai ter muito trabalho Porque você não vai mais poder realmente expressar aquilo que você pensa Então vai complicar muito, porque daí você sabe que tudo que você estiver assistindo aqui Vai ser muito bem pensado pra ser falado Pra não aí contradizer a lei que eles estão querendo impor, na verdade, tá? Porque se o PL aí, através de algumas exigências, fazer isso passar Pra quem quiser virar influenciador Vai ter que ter um cadastro, tá? Junto ao governo federal Que irá permitir ou não Ou seja, se você já é um influenciador, você pode se lascar Você pode fazer o seu cadastro Ter o cadastro revogado E assim você tem que parar de ser influenciador digital Acabou pra você, você vai ter que procurar alguma outra coisa E talvez até um emprego pra poder se estabelecer no mercado Dizendo assim, não que influenciador digital não seja um emprego que você também gera ali Porque isso gera emprego direto e indiretamente Porém agora, eles virem querer dar um banimento na categoria Eu acho isso daí muito ridículo e impalpável Assim como o açúcar de confeiteiro, tá? Eles querem que isso daí passe Pra que realmente vai ver o que vai acontecer Pra ver se nós iremos poder continuar ou não com as nossas expressões aqui Além disso, também deverá ser solicitado conhecimento técnico Pra que os profissionais possam falar sobre determinados assuntos E sejam classificados como influenciadores Vale ressaltar que o PL ainda não avançou E talvez não vá muito adiante Porque isso daí, olha só, ele pode ser interpretado como inconstitucional, tá? Já que a Constituição assegura que todos podem exercer qualquer atividade econômica Independente de autorização Salvo, lógico, alguns casos específicos aí Como corretor de imóveis, dentre outros, galera No meu ponto de vista, é uma babaquice, é uma tolice Como eu falei, esse cara, esse deputado Nem vou citar o nome dele de novo Porque não merece o meu respeito Acredito que não merece o respeito dos influenciadores digitais Porque pensa só, vamos falar na questão de influenciador digital de viagens Imagina um cara desse ter que fazer um curso Pra poder realmente ser certificado Estar apto a uma profissão de influenciador de viagem Uma coisa que o cara tem que mostrar com o coração Mostrar com a alma O que aquele destino proporciona Pra pessoa que vai lá poder usufruir mais e melhor das dicas daquele influenciador Agora o cara não O cara vai ter que fazer um curso Vai ter que tomar cuidado Aí se ele vai, de repente, fazer uma viagem Se ele vai no restaurante, ele tem que tomar cuidado Talvez ele não pode falar que o restaurante é ruim Porque isso, talvez, na brecha que o PL quer implementar Não vai realmente, de fato, funcionar Eu vou ter que falar que o restaurante é bom Mesmo que o restaurante for ruim Caso contrário, eu não vou colocar esse restaurante aqui no meu vídeo Porque eu não posso ter informação pra isso Isso pode realmente instigar as pessoas a cometerem um erro Não existe isso, galera Olha só cada coisa Aí tem pessoas que jogam game Eu conheço várias pessoas que tem canal de game O cara vai ter que fazer um curso pra poder o quê? Jogar videogame pra poder criar o conteúdo aqui pro YouTube É outra coisa também ridícula de se ver Aí tem um cara que fala aqui de futebol Aí você pega um cara que fala de futebol O cara vai ter que fazer um curso Pra quê? Pra ver se vai ser aprovado pra falar de futebol? Poxa vida, né? Não faz sentido Será que os jogadores de futebol aí Eles têm um certificado? Realmente Porque tem muito jogador aí que só estoura Porque o cara tava jogando na várzea Um olheiro foi lá e papum Explodiu, entendeu? Será que tem curso pra várias outras coisas? Várias outras áreas? É muito, muito estranho isso daí Agora uma pessoa, de repente, faz uma receita de um bolo E aí ela vai ter que ter um curso pra poder apresentar a receita Ela não pode pegar da maneira que ela fez Com o carinho que ela fez E apresentar na internet Dando um exponencial da maneira que ela faz Pra quem for assistir Absorver e fazer ou não a receita Porque pra quem cria conteúdo é assim Quando eu falo um conteúdo pra você Você já é a maior de idade Já é vacinado Você tem que entender Esse conteúdo você tem que pegar, estudar E quem vai fazer ou não é você Não sou eu que vou aí apertar botão Não sou eu que vou fazer você colocar a mão na massa Então vamos ter o ideal nisso daí, tá galera? Eu quero que você comente aqui embaixo O que você achou dessa matéria Que pra mim é muito ridícula Não vai seguir Porque imagina, se a gente estiver caminhando pra esse lado Realmente Brasil, Venezuela, Cuba Pode pegar, dar as mãos, se abraçar E fazer uma aliança só Porque se a gente não tiver uma liberdade de expressão Pra poder expressar o que nós fazemos aqui De uma forma totalmente pessoal Sinceramente a internet vai começar daqui a um tempo Não servir pra muita coisa Principalmente pra você que busca conteúdo De qualidade, de graça Que nós fazemos totalmente pra você Que me acompanha aqui principalmente, beleza? Comenta aí o que você achou disso E agora fala pra mim Se isso daí vai ou não seguir E se você conhece também esse deputado do Goiás aí Me diz se o cara realmente já fez alguma boa coisa lá pro estado dele Comenta aqui, beleza? Se um deputado também quiser vir aqui no canal Alguém quiser fazer esse vídeo chegar pra ele Nós fazemos uma live Eu abro totalmente o espaço aqui Pra ele expressar o que é essa opinião dele Que no meu ponto de vista Não vai seguir e não deve seguir E se isso daí seguir Os influenciadores digitais Tem que fazer igual todo mundo faz Fazer greve, ir pra cima E não deixar isso acontecer, beleza? Mais uma vez meu, muito obrigado aí Pelo carinho de cada um de vocês Sucesso pra você que me acompanha Vamos pra cima Tamo junto E é só o começo Valeu! Tchau! 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 Tchau!